Batalha, tomem os objetivos deles. Capturem e mantenham o máximo de objetivos possíveis. O objetivo todo é nosso. Salvei! Facts! Professor Alvaro, não é quebrar! Cuidado! Perigo ali! Cuidado! Me ajuda, gente! Carrega-se! 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 Ali mesmo! Cuidado! Carrega-se! Vai pra gente! Carrega-se! Carrega-se! Meu irmão, vou te ajudar! Vai tentar! Estou aqui pra te salvar! Tonamos o objetivo, Easy. O objetivo, Doc, foi perdido. Bom trabalho, o objetivo é o tomado. O objetivo, Charlie, foi perdido. Eu vou morrer! Eu preciso de ajuda! Fiquem alerta, viram aquilo? Cuidados, soldados! Viram! Atenção! Perigo por ali! Atenção! Perigo por ali! Agora, tomamos o objetivo, Baker. Aqui vem o que tiver! Bom trabalho, tomamos o objetivo, Charlie. Pegamos eles! Ali, vai com esses médicos! Vamos! Atenção! Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Vem ali! Fiquem alertas! Entendemos o objetivo, Charlie. Vamos! Vamos lá, vamos! Vamos lá, vamos lá! O que é eles? Merda! Merda! Alguém me ajuda! Ah! Estão ferrindo! Me socorre! Cuidado! É perigoso! Acabou pra mim! Ajuda! Eles estão encurralados! Esforcem-se mais! Estamos perdendo o objetivo, Doc! Fiquem em alerta! Vira o kill! O objetivo é nosso agora! Fiquem em alerta! Fiquem em alerta! Perdemos o objetivo, Eibon! Perdemos o objetivo, Eibon! Fiquem em alerta! Fiquem em alerta! Fiquem em alerta! Eu vou morrer! Eu preciso de ajuda! Fiquem em alerta! Estão pegом em alerta! Fiquem em alerta! Fiquem em alerta! Quer ir fugir deútua? Perigo ali! Cuidado! Amei um do chão, soldado! Você fez bem! Estou ferida! Estou com o povo! O objetivo é igual foi perdido. O objetivo, Charlie, é nosso. Metade do caminho, mas estamos perdendo esta. Alguém me ajude! Não tenho nada. Alguém me ajude! Agora, tomamos um objetivo, Doc. Eu estou aqui para te salvar. Estança! Eu vou te curar! Estão machucados! Alguém! Eu vou te ajudar. Atenção! O objetivo Charlie foi perdido. Atenção! Perdemos o objetivo Easy. No trabalho! Objetivo Able tomado. Sobre! 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 Tomei! Ele não ia mudar! Vocês estão mais... Atenção! Estamos perdendo o objetivo DOC! Me acertaram! Atenção! Perigo por ali! O objetivo DOC! O que quiseram? Objetivo ferido! Estão feridos, soldados! Precisamos de suporte aqui! Perigo ao caminho, soldados! Ah! Estão feridos! Socorro! BELO TRABALHO! O OBJETIVO EASY AGORA É NOSSO! Lá vai a granada! Merda! Agora tomamos o objetivo de merda! Coré de partida! Merda! Merda! Alguém me ajuda! Tchau! 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 Bom trabalho, gente que trogue a nós. Bom trabalho, gente. Bom trabalho, gente. Bom trabalho, gente. Preciso me ajudar. Bom trabalho. 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 Acerquem! Fiquem alerta! Vira aquilo!